o John Malkovich para mim tem dois modos de funcionamento ele é sempre o John Malkovich mas às vezes ele é John Malkovich de um jeito hiper irritante e às vezes ele é John Malkovich de um jeito muito interessante em A Mente que Mente fico feliz de dizer ele é o segundo John Malkovich o cara que é muito ele mesmo muito singular um ator muito peculiar mas que é perfeito para o papel que ele faz que é de um mágico chamado The Great Buck Howard o grande Buck Howard que foi há um tempo muito tempo atrás o favorito no programa do Johnny Carson foi decaindo 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 e no momento em que o filme o pega ele tá fazendo aquele circuito de pequenas cidades do interior mas fazendo com aquele afinco fazendo com aquela vontade com aquela seriedade como se nada tivesse mudado na vida dele é óbvio que dói imensamente no ego dele não ser mais a pessoa famosa que ele foi mas ele gosta tanto do que ele faz ele tá tão imbuído da grandeza dele que mesmo em Akron Ohio ele consegue ser convencente bom esse mágico tem um truque assinatura é o seguinte no final do espetáculo ele pega toda a férias do dia todo o dinheiro que entrou na bilheteria sai de cena uma pessoa da plateia tem que esconder o dinheiro muito bem escondido ele volta ao palco e mentaliza e sempre 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 na carreira dele todas as vezes nunca falhou ele adivinha onde está o dinheiro já se tentou desmascarar várias vezes o Buck Howard a ele tem um assistente plantado na plateia alguém dá um aviso ele tem um ponto no ouvido nada disso se comprova ninguém consegue adivinhar exatamente qual é o truque e fica até uma dúvida Será que é um truque o que é isso é uma canção vai lá enfim esse é um daqueles filmes que tratam de um tema muito caro ao cinema americano principalmente um e um certo cinema independente mais robusto né é mais original que é o as expectativas que os indivíduos têm a respeito de si próprios a imagem que eles têm a respeito de si próprios a dificuldade de conviver com o declínio né principalmente o declínio profissional o declínio do prestígio e as estratégias que cada pessoa inventa para conseguir conviver com uma situação como essa é um filme super divertido sem grandes pretensões muito interessante e com o john malkovich num momento excelente da carreira dele the legendary mentalist buck howard best known for his many appearances on the tonight show with johnny carson put some 800 people to sleep suddenly buck was hip presented the great buck howard